Tudo bom pessoal do YouTube? É mais um prazer trazer mais um vídeo para vocês, toda a honra e toda a glória de Deus porque ele é o criador dessa natureza maravilhosa hoje eu quero trazer um vídeo muito importante para todos vocês para quem não me conhece, eu sou Mauro Alves do canal Aproveitando a Natureza sejam todos bem-vindos ao meu canal e olha só pessoal, como dizem no título do vídeo faça suas mudas crescerem 3 vezes mais rápido com esse produto aqui que está em minhas mãos olha só, para quem não conhece essa muda é a muda da pimenta Carolina Ripper desde 2013 ela foi considerada pelo Guinness Book como uma das pimentas mais fortes do mundo pessoal olha só, aqui na minha mão, que produto que é esse? esse produto vale ouro para a sua planta porque ele é riquíssimo em muitos nutrientes e ele é muito forte pessoal para quem não conhece esse produto aqui é o esterco da galinha ele totalmente curtido pessoal como vocês podem ver aqui como que eu utilizo ele na minha planta é de 3 em 3 meses pessoal você vem aqui sempre coloca em pouca quantidade porque ele é muito forte e sempre aqui ó na borda do vaso pessoal nunca próximo ao pé da planta porque ele vai matar a sua planta de tão forte que ele é se você colocar no pé da planta sempre aqui ó na borda do vaso que é adequado olha só ele contém ele é 7 vezes mais forte do que o esterco do gado para quem não conhece é o esterco da galinha totalmente curtido você pode colocar em horta em outro tipo de planta em plantas frutíferas aonde você colocar ele eu te garanto que você terá um excelente resultado então pessoal é isso aí quem gostou do vídeo dá aquele joinha como gostou compartilha se inscreva no canal e que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe a todos